Oi, gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Então, hoje eu vim aqui com seis dicas, na verdade, são seis erros que você, assim, não pode mais cometer na sua rotina de skincare. São aqueles erros, assim, ó, que seguidor aqui do canal não pode mais cometer. Então, eu fiz uma listinha, um ranking dos seis erros que tu não pode mais cometer e vou conversar um pouquinho sobre eles com vocês, tá bom? Simbora! O primeiro erro que tu não pode mais cometer é deixar de fazer exercícios faciais. Gente, já tem muitos vídeos aqui no canal sobre exercícios faciais com depoimentos riquíssimos que apontam os resultados efetivos dos exercícios faciais e eles são tão importantes quanto os exercícios corporais. Eles fornecem os mesmos benefícios que o exercício corporal. E por que a gente vai na academia e não exercita os músculos da face? É muito importante que a gente o faça, meu amor! E o que que além de fortalecer, de evitar flacidez prematuras, rugas prematuras antes do tempo, para a gente envelhecer bem, né? Além de fortalecer o músculo para que a gente envelheça com saúde, nós também temos que atentar que os exercícios, eles trazem sangue para a região. E trazendo sangue, nós temos uma oxigenação local. E tendo uma oxigenação melhor, nós temos mais vitalidade, nós temos mais nutrição do tecido, nós temos uma melhor síntese de colágeno e elastina, porque tendo mais sangue nós temos mais nutrição, nós temos estímulos de função. Então exercícios faciais é assim primordial para você que gosta de skin care. Tem vídeo já no canal, vou deixar aqui nos cards. Em quinto lugar no ranking está lá. Não hidratar a pele oleosa. Gente, peles oleosas precisam de hidratação, porque existe uma grande diferença entre sebo e hidratação. Sebo é gordura, é excesso de gordura. Hidratação é reposição hídrica, é reposição de água. Então são coisas muito diferentes. A pele oleosa, inclusive, ela precisa de reposição hídrica para equilibrar o manto hidrolipídico, para equilibrar a concentração de sebo e água. Porque uma pele oleosa é uma pele que tem mais sebo do que água. É por isso que ela se apresenta lipídica. No momento que você repõe água, você equilibra essas funções, a função hídrica e a função seborreica. E você dilui esse manto e ele tem mais equilíbrio e a sua pele fica menos oleosa. Inclusive, gente, me veio um site aqui que eu vou dar uma dica extra relacionada a isso lá no fim do vídeo. Então, se tu quer saber essa dica extra, tu fica comigo. Em quarto lugar no ranking está usar muitos, muitos ácidos sob a face. Eu conheço pessoas que usam um tônico esfoliante, na sequência utilizam um creme com ácido e no outro dia repetem, repetem, repetem e fazem isso por meses. Eu não aconselho que você faça isso, porque isso pode causar lesão no seu tecido, lesão na sua pele. O objetivo do ácido, gente, é promover a renovação. É fazer uma lesão controlada na sua pele para que a sua pele sinta necessidade de produzir novas células, para sanar aquela lesão que o ácido causou. Essa é basicamente a função do ácido, é estimular a pele a trabalhar, estimular essa renovação. Mas quando você faz um tratamento que tem um excesso de ácido, você massacra a sua pele. Você lesiona, lesiona, lesiona e não dá tempo para aquela pele se recuperar. Você não dá tempo para ela se regenerar. Você só lesiona, só lesiona. Com o tempo, você vai causar inflamação na sua pele. Então, um acúmulo de ácido por tempo prolongado não é saudável, porque vai causar exatamente o contrário. Não vai deixar a sua pele renovada, não vai deixar a sua pele saudável, vai deixar a sua pele machucada. Então, esse é um grande erro. Terceiro lugar do ranking, um grande erro também é deixar a máscara de argila secar na face. Nenhuma máscara de argila, meu amor, é feita para secar. Ela precisa estar sempre molhada. Então, no que você aplica a máscara de argila, começou a secar ali, borrifa um pouquinho de água. Secou ali, borrifa outro pouquinho de água. Porque quando ela começa a secar, ela começa a puxar a água da sua face. Então, a própria máscara de argila começa a ressecar a sua pele. E isso é o oposto do que a gente quer nessa vida, meu amor. A gente não quer pele ressecada. Então, para que que tu vai pôr argila ali para ressecar a sua pele, né? Você precisa repor a água na sua pele. A argila não pode tirar a água da sua pele. Então, sempre se lembre disso. Fez máscara de argila? Ótimo, é excelente. Mas ela não pode secar na sua pele. Em segundo lugar no ranking está... Esfoliar a pele com acne ativa. Gente, esse é um erro. É um erro. A gente, quando a gente está com acne, a gente quer tanto se livrar daquela entrave, não é assim? Que a gente faz de tudo. A gente esfolia, a gente... Enfim, a gente faz de tudo. Mas está aí uma coisa que você não deve fazer, porque vai piorar a acne. Vai espalhar a bactéria. Vai machucar a lesão. E machucando a lesão inflamada, você vai inflamar mais ainda. Então, para esfoliar a pele, você não pode ter lesão ativa. Você tem que ter só as lesões não inflamatórias. Que são, por exemplo, os cravos. Se você tiver a pele só com cravos, não tem problema algum. Até vai ser ótimo esfoliar a pele nessas condições. Mas se você tiver com espinha, acne ativa, dolorida, aberta, qualquer machucado aberto na pele, não esfolie a pele, tá? Espere passar a inflamação para então esfoliar, tá bom? Em primeiro lugar no ranking está não remover maquiagem e filtro solar antes de dormir. Se você pensa que remove, mas lava o seu rosto só com água e sabonete antes de dormir, esqueça. Você não está removendo. Porque tanto o filtro solar quanto a maquiagem precisam de um passo a mais para remoção. E esse passo é o uso de um demaquilante ou de um óleo de limpeza. Você precisa remover completamente em movimentos circulares com óleo de limpeza ou com o demaquilante da sua preferência. Água micelar pode ser, também funciona muito bem para remover. Mas eu prefiro muito mais um óleo de limpeza. Todo mundo sabe aqui do canal que eu sou super fã dos óleos vegetais. Eles são naturais, não tem ingredientes nocivos. E, né, eu sou fã tiete da cosmetologia natural. E é por esse motivo que eu gosto muito de utilizar óleos vegetais nesse processo. Então, massageiei ali com óleo vegetal. Pá, 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 pá. E depois vem com o sabonete e com a água para remover completamente as sujeiras do dia a dia, para remover o filtro solar e a maquiagem. Se tu optar por uma água micelar, lembrando que o algodão, ele não é muito bom para fazer esse processo. Porque ele pode deixar pequenas fibras imperceptíveis sobre a sua face. E isso pode entupir os seus ósseos, que são popularmente chamados de poros. Né, gente? Já falei isso aqui no canal. Mas o nome deles são ósseos, tá? Você pode entupir os seus ósseos e isso ocasionar acne, cravos futuramente. Então, utilize o algodão envolto com gase. Ou utilize só a gase para fazer esse processo de demaquilar com a água micelar. E agora vem aquela dica extra ou aquele erro extra. O que a gente vai chamar? Dica extra, tá? Dica extra. Gente, toda vez que você lavar o seu rosto e você tiver aquela sensação de que o sabonete, assim, craquelou, ressecou, que é o secura do sertão. Pelo amor de Deus, não use mais o sabonete, porque ele não fez bem para a sua pele. Ele provavelmente retirou todo o seu manto hidrolipídico. Isso não é saudável. Nós precisamos manter o nosso manto hidrolipídico intacto. Nós precisamos remover o excesso de óleo. Nós precisamos remover as sujeiras. Mas nós precisamos manter intacto o nosso manto hidrolipídico. Então, toda vez que o sabonete, assim, deixar sua cara estaquelada de seca, sabe que esse sabonete não é para você. Esses são alguns erros comuns. Se tu gostou desse tipo de vídeo, coloca aqui embaixo para que eu faça mais e mais e mais. Também me apresenta lá para as suas amigas, que também são apaixonadas por skincare, me apresenta para elas. E a gente se vê. Beijo! Tchau, tchau!